Blog do Chico Pontes, bancada do Esporte da TV 5, bancada da bola da FM 106.5, em nome da Taquigal, haverá água e pé imobiliária, Arasupia, Sesc, Pizza Crec, Crocante, 15 Sabores, ICMF, Centro Médico da Família, Florestão, nesta quarta-feira, 14 do 6, 15 graus aqui, por isso que a arquibancada está desse jeito, olha só, os policiais, três ou quatro torcedores, até o momento, vai já começar o jogo, 15 graus, sensação de 14, aqui onde estou, aqui na chamada pista, antigamente era pista, hoje é área técnica, tem vários nomes, eu estou aqui, então aqui a sensação é de 14, 13 graus, e ali o nacional de branco, série D, de zona, nacional, com seu tradicional uniforme branco, o trio de arbitragem, é o seu Bruno Monteiro da Paraíba, os assistentes René Santos, é o assistente número 1, o Bandeirinha número 1, o Antônio Neilson, é o Bandeirinha número 2, esses dois assistentes são do Acre, e o juiz da partida, é o Bruno Monteiro da Paraíba. Então, o Narsa já está no gramado, esperando o seu adversário, que é o São Francisco, o São Chico, e vou mostrar de novo para você a arquibancada do Florestal. Vamos dar uma viajada na arquibancada? Essa aqui é a mais frequentada, que é a coberta? Olha aí, os policiais, mais umas oito ou dez pessoas. O jogo vai começar agora, seis horas, aí eu vou para o outro lado, do outro lado não tem ninguém, você sabe que o Florestal tem capacidade para dez mil pessoas, tá? Então está aí, dando uma viajada no Florestal para você ver a situação como está, com esse frio, a presença de público já não era boa na Série D, e com esse frio está todo mundo debaixo do cobertor. O Maitá chegou, aliás, São Francisco, chegou o São Chico, está aí, o Maitá está jogando fora, também hoje. Aí o São Chico, os meninos batendo papo, uma conversa boa, antes de começar esse jogo, e vamos ver o que vai acontecer. Bruno Monteiro da Paraíba, o árbitro, já olhou para o relógio, três para o Nacional, zero para o São Chico, placar parcial. Aí, as últimas jogadas do segundo tempo, aí, ó. Estou indo para você, a galera cobra ali, faz cobrança, torcida, aí mostrando ali o lance do celular. Garoa, 14 graus aqui no Forastão, todo mundo encapado, de luva, de gorro. Aí, ó, é Série D, nesta belíssima quarta-feira, aqui no Forastão, quarta gelada. Três a zero, placar parcial, já está para terminar o jogo. O árbitro Bruno Monteiro, quer jogo, aí vai o Nacional, chutou, quase tirou tinta da trave. Parece que agora ele vai terminar. Parece que agora vai. Parece que agora pediu bola. Terminou! Ué, dá uma palavrinha aqui, ué. Vem cá, fala tu, você que está reclamando da arbitragem, é, você vai falar em nome da diretoria do São Francisco, ouviu o treinador pedindo para você falar, fala aí. Diga, diga, Chico. Você está reclamando da arbitragem? Cara, o gol lá claramente saiu do pé do jogador do Nacional. Então, é a segunda partida que a equipe do São Francisco é prejudicada. O senhor, junto de outras pessoas da bancada do esporte, fala algumas coisas que vocês não... Senhor, não, você. Vejam, vejam o jogo, vejam os vídeos. Eu só peço isso. Veja, cara, porque não, quando há dois jogos nós estamos claramente prejudicados. Agora me diga uma coisa, me dê uma informação. A diretoria do São Francisco não pode, é, comunicar isso para o CVF? Ela pode. Qualquer clube pode... Via federação. Mas como, se nós não estamos nem atendidos, mas nós vamos fazer esse pedido ao senhor presidente, que ele é um cara muito simpático. Porque é um direito que o clube tem. Lógico, a gente tem que fazer, porque duas vezes, cara, esses caras vêm de fora prejudicadamente. Foi contra o outro jogo, foi contra quem? Qual? O que você está falando, foi dois. Foi contra o time do Amapá, que foi uma moça... O trem, o trem. Que o senhor estava filmando, um minuto de jogo ela deu um pênalti que não existiu o pênalti. Ah, tá legal. O pênalti não existiu, todo mundo viu. Mas aí ninguém comenta, né, do pênalti. Isso que é, Lido. É, comenta. Agora eu acho legal se vocês... É reclamar para o CVF, é um direito que vocês têm. Fica aqui meu pedido para a federação que representa os clubes, que tem feito um trabalho muito bem com o nosso presidente. A gente tem de discordar de muitas coisas. Mas essa parte, por favor, faça isso, cara. Porque não dá. Os clubes do Acre ficam sendo prejudicados. Beleza. Obrigado, Chico. Tá bom. Tá aí. Então, São Francisco reclamando da arbitragem do paraibano Bruno Monteiro. Né? E agora o São Chico se mantém naquela posição de vice-lanterna. Perdeu de 3 a 0 para o Nacional de Manaus. E a Série D, para nós, cada dia que passa vai ficando mais difícil. Para nós, que eu digo, é para o futebol acreano. Blog do Chico Pontes, bancada do Esporte da TV 5, bancada da bola da FM 106.5. Fecha aqui!